E hoje aqui no canal DEM Filmes e Séries, venho trazer todas as informações da quarta temporada do seriado Impuros. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal DEM Filmes e Séries. E hoje trago pra vocês aqui todas as novidades sobre a quarta temporada do seriado Impuros. Galera, que temporada foi essa? Essa temporada superou todas as minhas expectativas. Pra mim, essa é a melhor série nacional já feita. O final dessa temporada foi ainda mais impactante do que a da segunda temporada. Salvador com Arlete de refém, Evandro e Morello um mirando pro outro. Os três tudo armados no mesmo lugar. Alguém com certeza vai morrer logo de cara no primeiro episódio dessa quarta temporada. Mas antes de continuar falando de Impuros, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Aqui sempre faço conteúdos de Impuros, notícias, novidades. Tudo que estiver rolando, trago pra vocês aqui no canal DEM Filmes e Séries. Logo mais, venho trazer a crítica da terceira temporada. Então se inscreve no canal, senta o dedo no like e bora falar mais de Impuros hoje aqui no canal DEM Filmes e Séries. Bora! E aí você me pergunta, DEM, vai ter mesmo uma quarta temporada de Impuros? E a resposta é sim. Vamos ter uma quarta temporada com certeza, sem sombra de dúvida. A série tá muito hypada, é um grande sucesso, é a melhor série nacional, a mais assistida. E o final da série deixou um enorme gancho para uma quarta e talvez última temporada. Ainda não saiu uma notícia oficial de renovação da série, mas eu ouso dizer que nos próximos meses com certeza vai sair uma notícia oficial anunciando a quarta temporada do seriado Impuros. E aí eu venho trazer pra vocês aqui no canal DEM Filmes e Séries. E quando será que vai lançar a quarta temporada do seriado Impuros? Galera, a partir de agora são só especulações. Ainda não temos como afirmar com precisão a data oficial, mas sabemos que a segunda temporada demorou dois anos para ser lançada por causa da pandemia. Eles já tinham gravado e estavam em processo de edição, mas eles acabaram segurando a série aí pra lançar junto com o novo serviço de streaming, o Star Plus da Disney. Agora sobre a quarta temporada, eles ainda nem começaram a gravar a quarta temporada. O Rafael Logan, que faz o Evandro, postou que estava gravando outros projetos. Então como ainda nem começou as gravações e esse é um processo que demora muito tempo pra gravar e editar, eu acho que com certeza eles vão começar a gravar no início de 2022, depois editar e aí talvez lançar a série no início de 2023. Mas de repente, como a série está muito hypada, pode ser que a gente tenha Impuros aí em 2022 ainda. A gente não sabe ainda de nada, pois nem a notícia de renovação a gente tem. Isso aqui são só especulações e rumores que a gente colhe na internet, pois a gente é muito fã de Impuros, está muito hypado. E aí sempre estamos indo atrás de informações pra saber quando que a série vai estrear. E eu mesmo espero que a série estreie no ano que vem, mas pelo que tudo indica, só no início de 2023. Vamos aguardar aí qualquer notícia oficial que sair sobre data de renovação ou uma data de estreia oficial, eu trago pra vocês aqui no canal DEM Filmes e Séries. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos e sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Você vai estar me ajudando, não custa nada. Aqui você vai encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, datas de estreia, rumores. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!